Deixe o som te levar Vem comigo dançar A rumba vai te pegar Fazer seu corpo suar Seu corpo tão quente, requebra Caliente, não pode mais parar Te quero comigo, se não é tortura Castigo, só ver você dançar Deixe o som te levar Vem comigo dançar A rumba vai te pegar Fazer seu corpo suar Tão linda na pista Que fez o tempo parar Me olhando, pensando Que já não pode evitar A rumba vai te pegar Fazer seu corpo suar É isso aí galera, quero ver Vem nessa que a rumba ter pegada aqui Vem nessa que a rumba ter pegada lá Vem nessa que a rumba ter pegada aqui Ter pegada ali, ter pegada lá Deixa o som te levar Deixa o som te levar Vem comigo dançar A rumba vai te pegar Fazer seu corpo suar Deixa o som te levar Vem nessa que a rumba ter pegada aqui Vem comigo dançar Vem comigo dançar A rumba vai te pegar A rumba vai te pegar Fazer seu corpo suar Fazer seu corpo suar Oh, 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 oh Oh, 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 oh Transcrição e Legendas por Quintena Coelho